Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vambora dar continuidade nessa parte 5 da nossa série de Castlevania Symphony of the Night. Bom, a gente acabou de dar uma explorada na biblioteca, a gente matou o Dupal Ganger no vídeo atrás, no 3, na parte 4 a gente foi, explorou a biblioteca e agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar continuidade aqui e vai voltar pra gente poder abrir as portas que estavam seladas magicamente, já que a gente comprou o item lá na biblioteca. Lembrando, como eu citei no vídeo anterior, a gente tem duas opções, a gente tem a opção de ir por cima e dar continuidade, por exemplo, aqui no mapa, a gente tem essa opção de ir por cima aqui, só que tem uma plataforma lá que ela fica caindo toda hora, então se você vacilar ou tomar dano, você vai ter que ficar toda hora saindo, vindo até a parte de load e depois entrando de novo, então é mais fácil, a gente dá a volta mesmo e depois a gente habilita aquela parte, muito melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. 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 Beleza, aqui Ótimo, primeiro teleporte, já saiu lá pro outro lado É, no vídeo anterior eu devia ter deixado pra depois, mas tudo bem Beleza Agora sim, a gente saiu bem lá no começo do jogo O que a gente faz? Aqui tem um save, a gente vai continuar Vamos lá Agora ficou até mais fácil Ah, ainda to meio dano E aí 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 Ó, esse é o caminho que a gente fez Pra quando a gente foi lá Pra fazer o primeiro mestre, que é aqueles dois bicho Um alado e o Que voa, o demônio que voa e outro demônio que O que foi lá A gente vai ter uma boa E aí E aí E aí E aí Perença E aí 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 Aqui é um save, beleza. Ai, droga. Esqueci. Ah, não deu tempo. Perdi minha faca. Beleza. Então aqui, a primeira porta que a gente vai abrir vai ser essa daqui. E olha, pronto. Agora ela abre e depois que a gente comprou o item lá na biblioteca. Maria de novo. Ah, que que é isso? A Arcaudo. Maria, ou seja, disse que a gente se encontrou de novo. E aí, a gente se encontrou de novo. Não sei se você acha que isso é estranho. Mas o que você acha de novo é diferente da cidade. Doracula é uma coisa grande. Não é uma coisa que a gente não tem. Não é possível pensar antes. Não é possível pensar. Obrigado. Então... Então, o que a gente tá fazendo? Só pra recapitular. Em vez da gente ir pelo canto superior direito, lá do mapa, a gente tá vindo pelo canto esquerdo aqui, teleportando, que vai ser o caminho mais fácil sem você ficar se matando, não que não dê pra ir por lá, dá pra ir. Só que provavelmente você vai chegar lá, você vai dar de cara com monstros mais fortes, você vai ter que ficar se matando pra conseguir passar uma parte que cai toda hora. Então o caminho mais viável por hora é por aqui. Ainda mais se você quer velocidade no jogo. Eita! Cafado. Ai ai, tomando dano de besta aqui. Só pra ganhar dinheiro. Não, não, não. Mais fácil Nossa, que dash Pronto, subi a primeira parte inteira aqui, não dá pra explorar muito Espadinha chata Bom, o Pelô já morreu Será que eu vou conseguir? Beleza Bom, já dá pra trocar, a gente pegou o Google Vai aumentar a inteligência dele, beleza? Ótimo O que que tem aqui mesmo? Que nem lembro mais Ah tá, aqui é o caminho tecnicamente certo Se eu não me engano, o outro lado vai tá fechado Ali eu acho que é o Coliseu Aqui por baixo É onde a gente feita o Richter mais tarde Se fizer besteira É isso mesmo, Coliseu Bom que eu já encontrei outro escudo Ótimo, já aumentou Lá em cima a gente vai pegar o pulo duplo, então Perfeito Ah, essa área aqui To forgive divine Malberto Essa aí vai me sacanear Essa aí vai me sacanear Esse esquema aqui, se não me engano, alguém deixa um item aqui Aí, deixou já, beleza. Suco de um vá. De novo tu, filha. Pelo amor de Deus. Beleza. Esquelerang. Esqueci que eu tô logo dentro. Ah, tá, aqui ainda não dá. Ali eu mando as saídas do Coliseu. Tá onde eu lembro. Calma, esses fones de ouvido sempre escapando. Ah, cuzão. Só atrapalha. Pior que só atrapalha mesmo. Tá, chato. Ai, eu quase me danço de novo. Vem pra cá, eu quero te matar. Ali no canto é a parte onde tem os espinhos que a gente só vai conseguir passar lá pra frente. A gente vai precisar da capa que não dá dano no espinho fora a nuvem pra poder atravessar uma barreira que tem lá. Então não adianta ir lá agora. Ah, tá. Deixa eu ver se algum desses itens... É mais forte. Oh, oh. Bom. Silver Plate. Pessoa no caminho certo. Tá. Opa! Coisei bem! É... Acho que aqui vai ser o melhor o Liv. Tá. Tá. Tem. 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 Acho que aqui vai ser o melhor livre, né? Tá corvinho chato! Ahn... Tá, aqui é o caminho. Deve ter coisa pra cá, deixa eu ver. Ah, nem dá pra subir também. Puts! Já, mano! Já é boss! Porra, bicho! Vou tomar uma piaba aqui. Melhor fazer um negócio aqui primeiro. É péssimo! Ahn! Tá. Ahn! 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 Nenhum! Ahn! 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 Provavelmente, super bem! Aquele coração é muito bom! Vá! 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 Se eu não lembrar como é que solta o seu Steel, eu tô ferrado. Serena como é que solta o seu Steel Que bom, seu estado. Não tem meu tamanho de ir. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Ele é um ano passado. Eu acho que ele está aqui. Eu quero saber. Eu quero saber. Obrigado. O fã é muito bom. Então, obrigado. Eu quero saber. Ah, traz frente. Aí vem pra... Ah, tá. Não lembrava de jeito nenhum. Como é que é o outro? Normal. O... Summa Spirit. Traz frente e cima e baixo. Nossa senhora, que negócio de bosta. Onde acabou de matar outro boss. Vamos só achar um save e a gente encerra por aqui. Ali deve ter um save. Ah. E aí? Ah. Ah. Ah... Ah. 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 Bom galera, é isso a nossa parte 5 Do vídeo da série aqui de Castlevania Symphony of the Night A gente acabou de matar o boss ali, o grifo Então a gente vai dar continuidade na próxima parte Continuando aqui, subindo, pegando os outros itens E dando continuidade no jogo Então é isso galera, a gente se vê nos próximos vídeos Já deixa o seu like aqui embaixo se você curtiu Se inscreve no canal se é novo por aqui E a gente se vê nos próximos vídeos, valeu, falou e até mais Obrigado